TV Impacto é a presença do deputado Rubens Recalcate, assumindo há poucos dias, ocupando a cadeira que pertenceu ao deputado Chico Brasileiro, eleito prefeito municipal de Foz de Iguaçu. Deputado Rubens Recalcate, como sentiu esta chegada na Assembleia Legislativa? Senti muito bem, eu fui muito bem recepcionado, estou sendo muito bem recepcionado na casa, tanto pelos demais colegas do Parlamento, tanto quanto pelos próprios funcionários. A quem me conhece há muitos anos também, muitos são meus amigos, todos preocupados em nos auxiliar, nos orientar, nos ajudar. E tivemos uma receptividade no dia extraordinária, vocês viram quanta gente veio aqui nos prestigiar, prestigiar a nossa posse. Estou me sentindo bem, estou me sentindo quase em casa. Claro, tenho que me ambientar ainda com a rotina da Assembleia e evidentemente me ambientar também com aquelas situações de plenário, situações do dia a dia, comissões, participação em eventos e também você participar em alguma comissão ou coisa parecida. Eu pretendo, evidentemente, na medida do possível, entrar na Comissão de Segurança, que seria a minha área mais específica. Claro que eu não vou me ater só na segurança, vou navegar por tudo aquilo que for importante para a sociedade, para os cidadãos. Mas, como eu venho da segurança, é evidente que eu tenho um foco mais principal nesse aspecto aí, é em andar pela segurança, verificando aquilo que é importante para a sociedade, para os cidadãos. Para quem ficou distante da Assembleia Legislativa, apenas por pouco mais de 10 mil votos, com relação ao deputado Luiz Carlos Martins, como é que sentiu esta chegada agora em relação ao seu eleitorado? Ele permanece o mesmo? O senhor conseguiu manter esse eleitorado? É, na verdade são 10 votos, né? 10 votos, exato. Claro, eu sempre tenho uma visão de que tudo que é para você vai acontecer no momento certo. Então, eu até não... Claro, a gente ficou meio preocupado quando saiu o resultado da eleição. No dia da eleição, eu fui sempre na frente do Luiz Carlos até o finalzinho da apuração. No finalzinho da apuração, lá quando faltavam os três ou quatro municípios, virou e ele acabou fazendo 10 votos a mais que eu. E eu sempre aguardei, esperei. Eu sei que tudo na vida tem o seu momento também. Nós não podemos atropelar isso. E eu aguardei, chegou o momento, e é o momento de vitória. Evidentemente que isso alegrou os mais de 40 mil eleitores que votaram em mim, e muito mais que eu acredito que depois vieram a simpatizar conosco e com a nossa causa também. Então, eu vejo que é importante que esse fato que vem acontecer, que aconteceu, isso foi uma vitória, isso foi uma história para nós, não é? Foi, eu diria, um fato de extrema importância, não só para mim, mas para a segurança pública do estado do Paraná, de onde eu venho, que eu pretendo ser o representante dessa segurança pública, evidentemente que temos outros parlamentares que também trabalham nessa frente, mas eu pretendo ser o principal representante da segurança pública na Assembleia. E quando eu falo da segurança pública, eu falo das polícias todas, das guardas municipais e até da vigilância privada, que é uma linha da segurança privada, mas que interessa a segurança pública, porque eles fazem um papel de muita importância, e nós temos até que aproveitar esse papel. Eu tenho, estou estudando, estou pretendendo fazer algum estudo até a respeito de que eles possam ser mais enganjados à segurança pública também. Porque veja bem o senhor, se o senhor sair à noite ou agora, aí o senhor vai ver que lá numa casa tem uma segurança privada, que lá numa empresa tem uma segurança privada, quando o senhor não vê uma polícia na rua. Então, quem está mais presente é a segurança privada. É a falta de confiança na atividade pública em relação ao setor. É, exatamente. Aliás, eu valorizo muito o vigilante privado, porque é uma classe que labuta, que trabalha, e que evidentemente, pelas circunstâncias econômicas do país, não tem, claro, um vencimento desejável. Mas eles têm um vencimento na medida do possível, e que é o que permite, de repente, as empresas pagarem para eles, porque é o que é possível. Mas é importante, eles são valorizados pela minha pessoa, e é importante, como eu disse, o aproveitamento deles também na segurança pública. Evidentemente que de uma forma que eles não podem ser integrados à segurança, mas podem ajudar. Na atualidade, o que se observa são delegacias superlotadas. E para quem já exerceu, até agora, a função de delegado de polícia, como vê esta situação e quais as possibilidades de solução? O senhor toca num assunto de grande importância, de grande relevância, que é o assunto que vem se discutindo. Eu fiquei 40 anos na polícia, praticamente. Então, desde que eu entrei na polícia, vem se discutindo esse problema da lotação de presos em delegacia. A polícia civil, eu acredito que hoje está em torno de quase 10 mil presos nas suas delegacias, que é uma barbaridade, não é? E não se vê uma solução para isso. Nós temos que buscar uma solução. Nós, agora, como legislador que somos, pretendemos também ver o que pode ser feito. Há alguma ideia, assim, que talvez fosse plausível para você, de repente, para tentar resolver o problema dos presos nas delegacias. Como seria, por exemplo, o Estado teria que se abraçar, talvez, com os municípios e tentar fazer, talvez, cadeias regionalizadas. Então, vamos pegar um município que tem 120 mil habitantes, vamos pegar a Alcária, que está nessa situação. Se fariam a cadeia pública em Alcária, hoje, para 120 mil habitantes, já teria que ser uma cadeia para, no mínimo, 200 vagas de custodiados. Mas, como você vai fazer uma cadeia desse tamanho, você já faz uma cadeia prevendo para que ela fique sendo útil pelo menos 10 anos. Regionalizando. Regionalizando. E, ao invés de você fazer para 200 vagas, já faz para 500. E, de repente, a Alcária, como era um município maior naquela região, ela poderia atender ali Contenda, Mandirituba, aqueles municípiozinhos pequenos ali próximos. Poderíamos ir mais para frente e verificar Lapa. Lapa poderia fazer uma casa de custódia também, claro, população menor, talvez para uns 200, 250 presos. E você faria? Essa é a forma que eu vejo, momentaneamente, tentar solucionar essa problemática seríssima que é os presos em cadeia. Então, a Ilapa, por exemplo, poderia atender os municípios pequenos, próximo seria a regionalização. E estaria atendendo ainda também a própria legislação do sistema prisional, que diz que o preso tem que permanecer na região de onde ele é. Evidente por várias circunstâncias, entre elas a proximidade da família.